Música É só um relógio, esteja um herói Tem 10 é um desenho que muitos acham que é bem infantil Mas no vídeo de hoje eu vim mostrar várias lições que Ben 10 me ensinou ao longo da minha vida Então se você quiser ajudar o canal já deixa o like, se inscreva também aí e ativa o sininho A última lição que Ben 10 nos ensinou foi que a gente tem que lidar com o racismo e também com o preconceito na sociedade Soberanos, que não só sendo uma raça de seres que se achavam muito superiores Lembrando bastante os germânicos Daquele alemão de bigodinho, vocês estão sabendo né? Que ele se achava uma raça superior por causa que ele era de uma raça ariana e etc Confirmado pelos diretores, os soberanos eles tem esse mesmo conceito Já que toda a raça dos soberanos acreditava que eles foram a primeira raça existente no planeta E também a raça mais pura que tem Tanto que o maior ponto da série retratado é que eles até conseguiram se isolar das espécies Eles se reproduziram DNA por DNA Fazendo assim com que toda a espécie tivesse um problema na sua genética A partir da última geração de soberanos E no episódio de duas partes chamado Guerra dos Mundos A gente vê isso muito bem por parte dos soberanos Já que eles estavam tentando levar o universo todo junto com eles Por causa que esses anos de reprodução incestuosa causaram danos genéticos da espécie E se não fosse pelo bem reconstruindo tudo com Omnitrix Eles acabariam morrendo e também levando todo o universo junto com eles Depois que o Ben acabou ajudando eles Reconstruindo o dano genético causado por isso Eles conseguiram vencer essas barreiras E se adaptaram com seu novo líder Que era o Ray Rynsic III Aquele alien lá que o Ben ajuda e antes era inimigo dele Já que no episódio Alone Together O Ben foi forçado a trabalhar junto com o Ray Já que por causa de um dano no telecarregador Eles acabaram sendo transportados para um planeta totalmente inóspito E com criaturas gigantescas e muito perigosas E com tudo isso eles tiveram que trabalhar junto Senão os dois iam morrer ali E juntamente com isso O Ray foi se aproximando do Ben Inclusive tem uma fala do Ben Que no caso ele se explica bem direitinho Como funciona o Omnitrix E até diz que ele não é um instrumento de guerra Mas um instrumento de paz Melhor? Por que você me ajuda? Por que você me ajuda? Era do meu interesse não deixar que a criatura ferisse você É? Ora é do meu interesse ajudar quem precisa Ben até cura o braço dele Porque ele acabou perdendo Depois de um alien ter arrancado No futuro em Guerra do Mãos Parte 2 Ele até retribui esse favor Ajudando o Ben a conversar com os soberanos Também tinha outros episódios E algumas outras coisas que abordavam Esse tema como o racismo Tanto que os ajudantes encaradores Eles já sofreram com racismo alienígena Tanto o Alan também Que ele sofreu com um tipo de racismo E também demonstrou um pouquinho do racismo Que a gente tem na vida real E o próprio Percy Pelas mãos dos Cavaleiros Eternos Ele acabou morrendo E isso também deixou a Ellen muito abalada Já que ele era o irmão dela O próprio Ben 23 Já que ele não teve a ajuda do Vomax No universo dele Ele discriminava os alienígenas Pensando que todos os outros Que não estavam no Omnitrix Eram maus E só depois do Ben Do nosso universo Ben Prime Ia ajudar ele A entender tudo isso Ele conseguiu melhorar E se aprimorar nisso E tornando um herói merecedor De carregar o Omnitrix E também tem um episódio Totalmente dedicado a isso Que é dos Gourmandos A espécie do Glutão Que é dividida em duas subespécies E isso dava muita treta Porque eles se achavam melhores Tinha o Glutão puro Turvo E essas coisas Mas no final do episódio Com a ajuda do Ben Eles conseguiram se entender E fazer as amizades E o próximo tema aqui Que eu vou falar É sobre perda Ben 10 Já retratou luto E também depressão De diversas maneiras diferentes Um desses momentos É quando o Ben Ele acaba perdendo O feedback Pro Malware Fazendo assim Com que o Ben Também perdesse Uma parcela de quem ele era Porque ele era muito viciado Em usar o feedback E é muito difícil Você perder o que era seu Mas ainda assim O Ben Ele tinha uma escolha De sofrer com essa perda Ou aprender com seus erros E melhorar E isso aconteceu Quando o Ben Ele tinha apenas 11 anos E ele só foi conseguir Realmente Superar essa dor do luto Quando ele aceitou isso E perdoou o seu eu do passado Lá em Omniverse Quando ele já tinha Mais de 16 anos E com isso Ele conseguiu Novamente Desbloquear O DNA do condutóide E usar o feedback Novamente Perder essa transformação Que você chama de feedback Foi difícil Não foi? Foi Eu sentia que ele era Parte de mim Então você pode Deixar essa perda Te prejudicar De agora em diante Ou pode aprender Com ela Você aprendeu? Você está me vendo? Nós não somos culpados Nos punir É um favor Que estamos fazendo Para o Malware E todos que estão Contra nós De agora em diante Nós vamos guardar A punição Para os vilões Topa? E aí pessoal Sentiram saudade? Agora lembrei Porque gostava Tanto dele O feedback É demais O maluco Por causa que ele Absorveu o Super Homem e Tricks Ele também Mostra que ele Nunca tinha esperado A dor de perder O seu mestre Buscou a vingança Na base dos encanadores Para tentar matar O cara que tinha Tirado a vida Do seu mestre Aquele som Da arma do Morg Vai me atormentar Pelo resto da vida Também uma das lições Mais importantes De Ben 10 É o crescimento E também A sua responsabilidade Como herói A gente vê Grande descrencimento Em força alienígena Quando Ben Ele tem que retornar Ativa Depois dele perder O Vomax Que ficou muito tempo Sem aparecer na série Até a gente descobrir Que ele estava desaparecido Mas ainda assim Que ele estava vivo Quando Ben Ele tem que escolher Entre salvar O seu melhor amigo Ou salvar todo o resto Do mundo Ele prefere Matar o seu melhor amigo Que era o Kevin Mostrando que Diferentemente dos outros Bens Esse daqui Que já é um pouco Mais crescido Ele agia com inteligência Só que o Vomax Ele também fala Que o Ben Não é daquele jeito E ele sabe E ele sabe Que ele não faria isso Mas o próprio Vomax Diz que se fosse ele Ele mataria O Kevin Sem hesitar Querendo papo Eu não sou a Gwen Mas vamos falar sobre ela Ela não me convenceu E correu para o senhor Concordou com ela? Não Kevin é uma ameaça Amizades à parte A única manobra responsável É acabar com ele Com o que for preciso É a manobra lógica É o jeito mais seguro É a maneira sensata Mas Não é o seu jeito Ben Kevin era um sociopata Quando eram crianças Mas você confiou nele mesmo assim? Ele se transformou Num bom rapaz Mas agora virou um monstro Eu acabaria com ele Sem pestanejar Pensei que você não agiria assim Quando pensei que o senhor Tivesse morrido Tive que amadurecer muito Você se virou Por um tempo Mas depois eu deixei a fama Subir a cabeça Nos últimos meses Eu tenho sido Um verdadeiro bobalhão Eu me diverti Mas sempre disse a mim mesmo Que quando a situação Fosse séria Eu também seria Lamento o que vai acontecer Com o Kevin Lamento mesmo Mas não é mais Brincadeira de criança A brincadeira acabou Inclusive essa decisão Leva o Kevin É quase morrer Mesmo nas mãos do Ben Usando o seu fim sônico Num momento sério O Ben ele vai fazer O que tem que ser feito Tanto que quando o Phil Ele volta do nulificador O Ben ele tem a ideia De jogar ele de volta Porque ele não confia mais no Phil Isso mostra que o Ben Ele não é mais uma criança Birrenta E também irritante Quanto ele era Lá nos seus 10 anos de idade Também vários outros personagens Como o próprio Kevin Levin Tiveram seu desenvolvimento De personagem Já que o Kevin Na primeira série Lá no clássico Ele tinha acabado De se fugir de casa E ainda assim O Kevin Ele era basicamente Um sociopata Se importando muito mais Com dinheiro Ou essas outras coisas Roubar Do que importar mesmo Com as pessoas Que estavam ao redor dele Sempre querendo Ter mais e mais poder Ao ponto de que ele Várias vezes absorveu O Omnitrix Para receber esse poder Mas em Força Alienígena Em Supremacia Alienígena A gente viu bastante A evolução do Kevin Levin Como personagem Tanto que ele se aproxima Muito mais do Ben E também da Gwen Mostrando que Até mesmo o seu pior inimigo Pode virar o seu melhor amigo Já que se você não sabe O Kevin Ele é realmente O melhor amigo do Ben Tanto que o próprio Ben Considera o Kevin Como o irmão Que ele nunca teve Quasimuth também diz Que pode ter um pouquinho De esperança Já que até mesmo O Kevin conseguiu mudar E tava melhorando A cada momento Éramos arque inimigos E agora você é o irmão Mais velho que eu nunca tive Eu gosto do Kevin Que a Gwen vê Quando olha pra mim Eu gosto de saber Que você me deu outra chance Depois de eu pisar na bola Várias vezes Eu quero dizer Que devo a você Ter mudado de vida Ben Tennyson pode ter zoado O Super Omnitrix Mas ele sempre honrou E foi leal a ele Arriscou a vida Centenas de vezes Por pessoas que ele nem conhece Por caras como eu Por otários como você Ele é um herói Mas acima de tudo Ele é meu melhor amigo Você Kevin Levin Está evoluindo Talvez haja uma ínfima Parcela de esperança Para esse universo Afinal Aliás mano Se você acha Que você tem depressão Ou se você tem mesmo Mano A primeira coisa Que você tem que buscar É o seu auto Perdão Se você próprio Não se perdoar E ficar com o bem De si mesmo Você nunca vai poder Melhorar 100% Além disso Buscar ajuda médica E também do psiquiatra É essencial O terapeuta Também pode te ajudar Nesse processo Então se você acha Que você precisa de um médico Mano Vai Não espera E vai se tratar Fica bem Também uma das lições Mais importantes Que o Ben 10 nos ensinou Foi o negócio da amizade Como a gente pode ver Com o Kevin E também com o Ben Que eles se perdoaram Viraram melhores amigos Amizade também Do Hulk e Blanco Com o Ben Que eles não eram Tão amigos assim O Ben não queria um parceiro Só que ele acabou gostando Muito do Hulk E até o final de Ben 10 Ele era o parceiro do Ben Foi uma grande honra Lutar ao seu lado E também a evolução Da amizade do Ben E da Gwen Que antes o Ben Ele era muito mais chato Com a Gwen Do que ele parecia E ele enchia muito O saco da Gwen Só que lá Quando ele evoluiu Em Omniverse Em Supremacia Alienígena O Ben virou muito mais responsável E ele e a Gwen Se aproximaram bastante Como amigos Tanto que tem até um episódio De Supremacia Alienígena Se eu não me engano Que a Gwen fala Que ela pensava Que o Ben ia deixar Ela e o Vumax Doidos uma hora E também diz Que o Ben Ele se esforça muito No que ele faz E sim Tudo que ele faz É muito bem feito Lembra do verão Que passamos com o vovô Na lata velha? Você nem fingia Que levava alguma coisa séria Mas tudo sempre Acabava dando certo pra você Como eu odiava aquilo? Em minha defesa Eu tinha 10 anos de idade Sou muito mais maduro agora Foi aos poucos Mas com o tempo Eu percebi que Lá no fundo Você se importa Você leva as coisas a sério E trabalha duro No que você faz Sexta! Quando a gente era criança Você imaginou Que a gente ia virar amigo? Não Eu pensei que você fosse Me enlouquecer Eu ao vovô Talvez os dois Então É um adeus? Mas é claro que não Tem um monte de feriados Tem as férias de semestres Além do mais Somos primos Até parece Que a gente nunca mais Vai se ver Não é? É Se cuida E a supremacia Porque querendo ou não As formas supremas São realmente a evolução Do estado primário Do alienígena Naquela época Já que passaram Milhões de anos Teóricos de evolução Forçada E diversas culturas Alienígenas Como se é o próprio Caso dos Baxtasaurianos Que são mostrados Sendo uma cultura Diferente Também tem lá A cultura dos Tetramandos Também o folclore Que aparece em Bendéis Sendo mostrados Monstros clássicos Como o lobisomem Que aparece lá Sendo o Inel Dush Também tem lá Também tem lá O Dr. Victor Que é inspirado No monstro Do Frankenstrike O Fantasmático Também Que é inspirado Em um fantasma Clássico da cultura E o Snary Hole Que é inspirado Em uma múmia clássica Daquelas histórias De Egito Tanto que no episódio Onde o Ben Scania pela primeira vez Um alienígena Tem toda uma transformação Diferenciada Lá do Inel Dush Do Ben Se transformando aos poucos Em um lobisomem Alienígena Tendo mais ou menos Aquela ideia clássica Que a gente sabe Que uma pessoa mordida Ou arranhada Por um lobisomem Vai lentamente Se transformando em um Até uma hora E descer completamente um E por fim Eu sei que vários canais Na internet Já falaram disso Mas sim Uma das lições Mais importantes Que Ben 10 Trouxe pra minha vida Foi a lição da família Família é a coisa Mais importante Que todos nós temos E sem ela A gente não é nada Não importa Se sua família É um gato Um cachorro Uma mãe Um tio Uma avó Ou até mesmo Seu filho Isso é família Ben 10 É uma série sobre família Querendo ou não Ben 10 clássico É uma série Onde tem a viagem De um avô De uma prima E um primo Convivendo num trailer Juntos Vivendo altas aventuras Em todo o país Ele teme perder Seus entes queridos Como é o caso Que acontece em vários episódios Da série Quando o Vomax Se machuca E vai para um hospital Ele até pensa Em abandonar eles Pra proteger eles Das ameaças Que viriam Salva o Ben De ser pego Por um floral Ela acaba sendo pega E o Ben Ele acredita Que ela morreu E ele entra Em um tipo De luto temporário Até a gente descobrir Que ela tava viva E foi por esse motivo Que eles conseguiram Salvar o universo Todo do Vilgax E também Encontrar o grande Criador Azimuth O próprio Ben Em um episódio Ele acaba tendo filhos Na forma de friagem E acaba tendo filhos Então isso daí Já mais um ponto Ben 10 é pai E a mãe vidro É um grande exemplo De mãe Porque se você for pensar A coisa mais importante Pra ela É os seus menininhos Ela trata muito bem eles A ponto de Se até o Vilgax Queria mexer com eles Ela coloca ele pra correr Em loja 23 Onde o Ben Não tava se dando Muito bem Com o Vomax Ele acaba indo Pra dimensão 23 E encontra um Ben Que não teve O apoio do seu Vomax E nem ajuda Pra descobrir Sob tudo Então a primeira coisa Que ele faz Quando ele volta Da dimensão 23 É dar um abraço Muito apertado No Vomax E sim mano Eles se amam Verdadeiramente E um exemplo Também é o Kevin Que se ele não tivesse O apoio do Ben Da Gwen Do Vomax Ele nunca teria se tornado O que se tornou Um grande marido Um dos maiores encanadores Que já existiu E o melhor amigo Do maior herói Do universo E o Kevin Ele considera A família Tennyson Como sua própria família Já que eles são O que ele tem Então foi isso galera O vídeo Espero que vocês tenham gostado Então se você gostou Se inscreve aí no canal Dê seu like Também ativa o sininho Para os próximos vídeos Falou Tchau Muito esperta Gwen Ben Acho que você deve dar Um agradecimento A sua prima E também os deboches Tchau 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 Tchau